Conseguir, resumir os nomes de Deus Ormonar, onde é glória e honra O poderes com glória morir Porém, porém, o glória morir Porém, porém, o glória morir Porém, porém, o glória morir Eu estou feliz por estar aqui hoje Compartindo este gran momento com vocês Sempre da responsabilidade De trabalhar dia a dia os valores Que hoje temos que inculcar a cada um de vocês Festejar este gran dia Que faz muito tempo que não podemos juntar E hoje, sinceramente, ver a tanta gente Compartindo e acompanhando a os chicos Uno se pone muito feliz Felicitar a as docentes E os docentes que sempre trabalham dia a dia Em cada instituição de nosso povo Hace muitos anos que venimos creciendo Coordinadamente, trabalhando em conjunto Para que nossas instituciones A nível tanto educativo como institucional E de infraestrutura Que nossos colegios estén bem E um se pone muito feliz e orguloso de isso Assim que, bom, chicos Sempre van a contar Con este grupo de trabalho do município Felicitarlos E van a ter um lindo momento E a disfrutar este dia Obrigada 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 É muito gratificante para mim Como parte da comunidade educativa Poder compartilhar com vocês Estas palavras Estas históricas jornadas de reencuentro Estas históricas jornadas de reencuentro Recuerdo Os decidos de Sr. Claudia Directora do nível inicial En o acto do 25 de maio Celebrando a oportunidade De seguir fazendo historia Reunidos na plaza Depois de tanto tempo Hoje nos aferramos a esta convicción De que tudo é possível Se estamos juntos Se trabalhamos Aunadamente Se não nos detenemos Este hermoso dia Me dá a possibilidade De fazer chegar Um profundo agradecimento A cada um dos que sostivemos Más allá da incertidumbre constante A cada uma das escolas De nossa comunidade Redoblando o esforço E abrindo o passo Ante o incierto A as famílias Que foram uma pieza fundamental En o acompanhamento De seus filhos, nietos, sobrinhos A os docentes Que tentaram Sin descanso A construção De caminhos possíveis Para permanecer vinculados Más allá De as dificuldades constantes E aos nossos alunos Que levarão por sempre Em sua memória Escolar e personal Os tempos de extrañar a escola A seus maestros E companheiros Quero deixarles Hoje Um gracias infinito E o deseo profundo De que podamos seguir adelante Sempre Renoblando a aposta Como o hizo Nuestro general Manuel Belgrano Bendecidos Por o celeste e blanco De nossa bella bandera nacional Por todos nós Por o que hemos transitado E seguiremos transitando Pero principalmente Por estos niños E niñas Que hoje colman este espacio comunitario E nos contagian entusiasmo Alegria E convicção Esta É a bandera que criou Manuel Belgrano Quando conquistamos a liberdade Representa Representa A nossa patria A nossa soberania A nossa soberania E conforma A nossa identidade A de todos os homens e mulheres De este pueblo Encarna a nossa terra E nossos mares Nuestros rios e bosques Nuestros llanos e montañas As malvinas e islas E islas do Atlântico Sur O esforço dos habitantes Sus sueños E seus logros Con seu celeste e blanco Nos recuerda O cielo de nossa patria E nos impulsa A cumplir con nossos deveres A ejercer nossos direitos A respeitar as leis E as instituições É a expressão De nossa história Escrita com a esperança E o esforço De mulheres e homens De os que nascemos Nesta terra E de os que vinieron Para poblarla Simboliza Nuestro presente En o dia a dia Debemos consolidar A democracia Que nos ajuda En a tarea De construir Una sociedade mais justa Para todos os argentinos É a bandera Que nos cobija En o caminho De conquistar o conhecimento Que nos fará livres Para decidir o nosso futuro O de nossos filhos E o de as sucessivas Generaciones De os argentinos Por tudo isso Alunos da Escola Bernardino Rivadavia Prometen defenderla Respetarla E amarla Estudando com firme voluntad Comprometendo a ser Cidadãos livres E justos Aceptando solidariamente Em suas diferenças A todos os que pueblam Nuestro suelo Asumindo En todos Y cada uno De nuestros actos Os valores Que le representan ¡Viva Correo! ¡Viva Correo! ¡Viva Correo! ¡Viva Correo! A de todos os homens e mulheres deste povo. Além de nosa terra e nosa nosa, nossos rios e bosques, nossos lãos e montanhas, as Malvinas e islas do Atlântico Sur. Que viva a Patria! Viva a Patria! Intanto, este acto emotivo, depois dessa pandemia, ganou muitas famílias e alunos neste acto. Sim, a verdade é que há dois anos que não podíamos fazer este acto, por isso se sumou os chicos de quinto e sexto grado de nosso Bernardino Rivadavia, de nossa primaria, e conjunto com os de quarto, hoje estão fazendo sua promesa de lealtade a nossa bandera. Así que, bueno, felizes de que estén muitos vecinos do nosso povo participando, muitas instituições educativas, e sempre, por suposto, desde o município, acompanhando a cada instituição em que necessiten. Então, assim que, há crescido muitíssimo a parte, as instituições educativas de nosso povo, assim que estamos contentos, porque sua matrícula também cresceu, e a ideia é esse o caminho, trabalhar em conjunto com os diretores, com os docentes, para que os chicos podam estudiar em melhores condições. Se me tiver que fazer alguma reflexão, neste dia do aniversário da morte de Belgrano, com a atual situação do país. Bom, eu acho que Belgrano, quando criou a bandera, buscou unir a um povo argentino, onde persegue esse símbolo, e comece a gerar valores do trabalho e da convivencia, e acho que hoje, mais que nunca, vemos a situação do nosso país, que muitas vezes é difícil para muita gente, e isso é uma questão de acompanharnos e empujar sempre para adelante, como são nossos grandes próceres. Não, 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 não.